Na reunião da Câmara de Ouro Preto desta quinta-feira, vereadores ficaram indignados com as respostas vagas do representante de governo Flávio Andrade. Veja na reportagem. A reunião iniciou com a leitura das correspondências. O diretor administrativo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Geraldo Magela Ferreira, enviou ofício justificando a ausência. Ele foi convidado a esclarecer sobre o Xterra. O vereador Dentinho falou sobre a presença do diretor na Rádio Itatiaia, no qual foi rebatido pelos demais vereadores. Eu desculpo a comunidade mais uma vez pelo curso transcorrido ali, ao lado da Capela Velório, ao lado da Rodoviária de Ouro Preto. Ali tinha um aval do patrimônio, do Ivan, do padre da paróquia da igreja, padre Marcelo, da Secretaria de Turismo, que ajudou, e o Marquinho, que muito empenhou trazer o Xterra para cá. Cada um de nós aqui, vereadores, opinamos. Agora, o que a Rádio Profeita colocou, deixa eu te colocar, pouco importa, pouco importa para esse vereador aqui neste momento. Nós temos a opinião, queremos que o secretário de Esportes venha aqui e tenha que fazer suas declarações. O vereador tem que decidir, se ele quer assumir o governamento de governo, que assuma, mas o senhor não tem essa informação para usar o que a gente queria. Ou o senhor está assinando para não passar a prefeitura, ou seja, o senhor está também trabalhando com o secretário. O secretário tem direito na Rádio Profeita, de desculpa, tem direito na igreja, de desculpa, mas tem obrigação de vir à Câmara e ser deixado lá pelos vereadores. Não é questão de ir aonde ele quer, é questão de ir aonde ele deve, obrigação constitucional de vir. O ofício do Flaviano Márcio Lana, em resposta ao requerimento de Chiquinho de Assis, causou polêmica no plenário. Ele informou que a solicitação é de domínio público e se encontra no site da prefeitura. Os vereadores se indignaram. Uma vergonha, a falta de receber o senhor Flaviano com essa casa. Não passa um projeto para o prefeito aqui, enquanto respondesse o ofício, recentemente. Não põe um projeto para votar aqui, quando tiver respeito com essa casa. Então, no site, se eu estivesse cobrado no site, eu não tinha mandado o ofício para ele, não tinha entrado no site do vereador. Então, não faz nada lá, pega e respeita, pelo menos o vereador pega que tem um café de trabalho, tem bem feito aqui. Uma vergonha isso aqui. Nós estamos sendo desrespeitados. Essa é a prova. O secretário Flaviano Nárcio Lana acabou de desrespeitar a população do governo. Qual o problema do que é essa lista para cá? Está com medo que os vereadores descubram quantos e quais são os funcionários fantásticos da prefeitura? Está com medo? Não tem funcionário fantasma? Todos trabalham? Todos que têm cargo de confiança trabalhando? Manda a lista para cá. Essa resposta do doutor Flaviano é somente mais uma amostra de desrespeito ao povo do governo. Wander Albuquerque pediu que atitudes fossem tomadas, caso a Câmara não obtenha resposta dos requerimentos até o dia 15. A Câmara colocou a mesa aqui, se até o final desse nosso recente, os nossos requerimentos não chegarem em casa, que a mesa tomou convivência, que encaminhe ao Ministério Público, Cribo, Contador efeito, Político Federal, DOS, porque aí sim eles vão investigar, porque está tirando o direito da Câmara de cumprir o seu papel. Outro assunto que foi debate é a construção da rede de distribuição de água no residencial Dom Bosco. Os moradores do local precisam constantemente de caminhões-pipa para abastecer as casas. O superintendente do Câmara está tendo essa situação, eles sabem que o residencial Dom Bosco, quantas casas, quantas residências que têm a rede, quais que não têm, que elas se circulam com a minha vida. Eles estão realmente com falta de água, com falta de serviço essencial à vida do cidadão. Se a gente não está tomando esse tipo de atitude, que a Prefeitura toma a disposição de dar água, a dignidade e a comunidade do residencial Dom Bosco. Obrigado. 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 Obrigado.